Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal da Kirch Motorhomes, eu sou o João Avila e hoje quero te apresentar esse veículo da New Way, uma Sprinter 415, então vem para o vídeo. Começando então, mostrando para vocês essa linda Sprinter 415 da New Way, no ano de 2018, veículo que acomoda até quatro pessoas. Começando aqui pela lateral, ela possui todo o elétrico, também ela tem aqui na parte de baixo uma televisão, uma TV externa, já da LG. Aqui ela tem uma tulha que você pode colocar a sua máquina de lavar, também ela possui essa parte do secador de toalha. Mostrando um pouquinho mais aqui, a parte de trás dela, ela tem um bagageiro, aqui ela já vem com uma bomba d'água, aqui ela possui água mineral também. Lembrando que esse veículo tem suspensão a ar também, aqui na parte lateral ela possui esse lindo slide que amplia a parte da sala. Então pessoal, mostrando, dando um giro aqui nela, ela tem duas placas solares de 150, e agora vou entrar dentro dela para mostrar mais detalhes para vocês dessa Sprinter 415. Entrando aqui na parte da frente, ela possui bancos em couro, bancos giratórios, aqui ela também tem esse multimídia, aqui os controles. Mostrando aqui essa parte da cozinha, já com o slide aberto né, essa mesa que baixa vira a cama, ela também tem uma televisão da LG, a parte da cozinha aqui, ela possui uma torneira monocomando, já com essa pia importada, e também essa torneira da água mineral, fogão duas bocas, aqui ela tem uma geladeira, em cima é freezer, embaixo geladeira. Ela possui esse ar condicionado do Metic, um ar condicionado importado, ela também tem uma antena da Winninger. Mostrando aqui um pouquinho mais para vocês, a parte do box, um box bem amplo, com torneira, com uma ducha deslizante, um box bem espaçoso. Agora a parte do banheiro, um banheiro já com vaso de pedal, uma ducha higiênica, e aqui ela tem essa pia que fica embutido na parede, que dá, que deixa o banheiro mais amplo. Ela também tem duas tomadas, uma saída 110, outra 220. Agora eu vou mostrar para vocês a parte do quarto do casal. Aqui ela possui essa cama, que é uma cama ao comprido né, tem alguns armários na parte de cima, e também um climatizador 12 volts, da Maxi Clima. Então pessoal, você que gostou e tem interesse nessa linda Sprinter da New Way, eu vou deixar aqui o link da descrição do vídeo, para você entrar em contato conosco, e também saber mais detalhes dessa linda New Way 415, uma Sprinter do ano de 2018. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Próximo vídeo. E aí